Te adorar, Senhor, é o meu prazer Te entronizar, Senhor, te bendizer Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Te adorar, Senhor, é o meu prazer Te entronizar, Senhor, te bendizer Minha paixão está em Ti Só em Ti Meu coração está em Ti Minha paixão está em Ti